Não sei por que você se foi Na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado Na parede do meu quarto Ainda não sei